Moleque, por que moleque, por que frouxe, por que frouxe, por que moleque, por que... Tu vai sair daqui com o apelido de Judas, Judas, conhecido no Brasil como Judas, sabeu? Tu tentou fazer uma de bolzinha, tu pagou de x9, sabeu? É, tu tentou fazer de bolzinha, seu frouxe, frouxe, o cara, o próprio cara aqui fala... Vai ficar gritando, vai ficar gritando, vai fazer o que? Vai fazer o que? Vai fazer o que se eu ficar gritando? Grita aí, irmão, grita aí, é isso aí. Bundão Sou bundão mesmo Frouxo 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 é seu pai, Frouxo Frouxo Judas Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar, faz de conta que é só minha, só pra te irei cantar Brilha